do dia. Trazendo notícia e informações manhã hoje de segunda-feira vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três como já anunciado recebendo aqui nos estúdios da Rádio Educadora hoje né? A presença aí do conhecido professor agricultor eh o senhor Luiz Fachini ele que nos visita aqui nessa manhã pra falar então do assunto bem bacana a segunda feijoada que acontecerá aí nos próximos dias. Lembrando estamos ao vivo também agora pela nossa fanpage da Rádio Educadora a fanpage mais acessada do Alto Vale são mais de cento e trinta mil seguidores levando a notícia e informação em tempo real. Professor Luiz Fachini mais uma vez muito bom dia é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Educadora seja bem-vindo bom dia. Bom dia bom dia né? Que bom nós estarmos aqui sempre bem recebidos por esta rádio né? Um bom dia a diretora Márcia né? A Aristeu né? Que nos está aqui entrevistando nos dando essa oportunidade aos funcionários que sempre nos receberam bem e a toda comunidade que está aí nos recebendo né? Neste momento a gente espera que seja realmente uma segunda-feira gostosa e está gostosa né? Fresquinha não é quente não é frio está realmente agradável pra que a gente possa dar algumas informações sobre a nossa segunda feijoada. Que bacana. É senhor Luiz a gente sabe né? Que como já falei o senhor é conhecido como professor Luiz Fachini amante da agricultura também um agricultor né? Se intitula como agricultor também muito ligada a as pessoas né? Já vem com a sua profissão é de professor sempre ligando com as pessoas e hoje o senhor é então é presidente da Associação Vida Nova e Casa do Bem Madre Paulina lá na Barra do Lobo. O senhor já falou um pouquinho pra nós sobre esse trabalho que o senhor desenvolve aí. Foi feito né? A primeira feijoada e eu lhe pergunto como é que foi a primeira edição? Agora é a segunda como é que foi a primeira edição? Foi o esperado? Como é que foi? Fala um pouquinho pra nós aí senhor professor Luiz Fachini. Só podemos dizer que foi fantástico né? Porque fizemos uma feijoada a primeira em prol da da construção da capela e da sede né? Da associação e vamos fazer a segunda porque para realmente construirmos alguma coisa é necessário a parte financeira e a gente só tem que agradecer toda a comunidade porque na primeira inclusive foi tão boa né? Foi vendido oitocentos cartões né? Nos rendeu ali um bom dinheiro e o pessoal da praça tava pedindo essa feijoada né? A gente aproveita para agradecer os grandes cozinheiro Luiz Brandes e o o Nilson Knabe né? Que tiveram prontos aí realmente fizeram uma excelente feijoada que todo mundo realmente ficou contente e porque o nosso objetivo a gente sempre tem dito de que não é o dinheiro em si mas também fazer um prato que seja saboroso né? Que agrade né? Ao pessoal e por causa disso que estamos ali oferecendo a 25 para que realmente todos tenham né? As condições e possam realmente ter um bom proveito né? Saboroso melhor às vezes até do que uma própria rifa porque ao menos agora a gente tá oferecendo um prato né? E o pessoal está ajudando né? A contribuir a fazer o bem porque o objetivo é nós a levantarmos né? A Barra do Lobo que hoje é é um bairro já né? E temos já essa associação hoje lá implantada temos a diretoria da capela também já pronta então muitas atividades né? Vão sendo feitas e é com essas doações né? Que a gente recebe que a gente pode ajudar porque um sozinho não tem condições a gente sempre tem aquele ditado do beija-flor né? Que ele fazia parte dele né? Pequenininha né? Com aquele pouquinho do biquinho dele levando aquela aguinha ele conseguia também ajudar a apagar né? A fogueira e nós também podemos fazer isso fazendo cada um a sua parte a gente pode construir muitas coisas interessantes. Que bacana! Falando aí né? Dos cozinheiros o Luiz Brandes grande amigo aí também da educadora também o senhor Knaben né? Com certeza um dos maiores temperos que eles colocam nas feijadas e o amor que eles fazem com muito amor e carinho né? Eu lhe pergunto seu professor Luiz é a primeira edição então ela foi voltada mais para a construção da sede melhorias tal né? E essa segunda edição aí é a gente sabe que hoje a associação do senhor aí da da Associação Vida Nova que o senhor é presidente é ajuda muito a população né? Onde será então investido é esse retorno financeiro que essa segunda feijoada trará? Perfeito né professor? É esta segunda é o mesmo objetivo da primeira né? é a construção da capela né? Madre Paulina porque nós temos lá mais de 40 famílias católicas né? Mas também a sede da associação porque hoje nós alugamos né? Uma propriedade e para isso tudo tem custo se nós tivermos a nossa própria sede é fácil de a gente poder né? Trabalhar com a sede e modificar da forma que a gente pretende para poder ajudar a comunidade então a segunda feijoada serve para isso e ajudar as pessoas que têm necessidade eu acho que todo objetivo de uma associação não é só de uma igreja ali é de toda a comunidade né? Nós temos ali a casa que hoje serve como igreja né? E como catequese porque a gente é católico e está se utilizando desse meio também para auxiliar né? esse pessoal mas a casa em si a casa do bem é para toda a comunidade nós temos curso de alfabetização ali nós temos cursos de pintura que é todos os grupos as pessoas que tiverem interesse né? em poder participar doações de roupa é para toda a comunidade então não se diz assim é uma igreja católica é um espaço que a gente serve né? Para todos aqueles que realmente pretendem né? evoluir dentro da comunidade o objetivo é fazer o bem que bacana professor é algo que chamou muita atenção até na primeira edição da feijoada é foi que pessoas né? conhecendo o seu trabalho conhecendo a sua pessoa é sabe da seriedade né? Que o senhor leva é hoje a associação aí Vida Nova e muitas pessoas acabaram adquirindo o cartão mas não foram buscar acabaram entre aspas doando novamente de volta aí para a associação é vocês fizeram então esse repasse para famílias carentes que hoje a associação Vida Nova ela é focada nisso né? na em ajudar a sonilhas carentes foi isso? É é isso inclusive a gente pede aqueles que talvez não gostam né? De uma feijoada ou feijão né? A gente tem que respeitar isto também ou talvez tenha que fazer alguma viagem não pode estar ali mas quiser né? Participar né? Do projeto a doem né? Adquiram um cartão e doem para que a gente possa realmente fazer uma questão solidária também objetivo de todas as doações de todos os cartões que eles já vão nos dizendo olha doem para né? para alguém nos ajuda também porque o objetivo é esse é a comunidade carente né? Que eles possam também usufruir de um saboroso né? Feijão Professor que dia que será então essa feijoada no dia 16 é isso? Isto dia 16 é um sábado né? A partir das 11 horas até as 14 horas e quem vai lá né? Fique à vontade né? O feijão não é um prato ele fique né? Se achar que é conveniente comer mais a gente só pede que não abuse como se diz né? Porque nós trabalhamos isso com a comunidade também com a questão da saúde né? Para que realmente não possam sair né? Digamos doentes né? Do estabelecimento mas que realmente seja saboreado de uma forma legal e quem vai buscar então é uma marmita a gente tem a marmita esteja à vontade também pode estar lá tranquilamente pode até reunir a gente está sugerindo que reúnam os grupos né? Os familiares ali e vão até a igreja matriz né? Adquirir e também saborear essa feijoada Professor Luiz Soaquini, sabendo-se que a Associação Vida Nova, Casa do Bem em Madre Paulina ela faz o bem, ela está aí para ajudá-la, ela é parceira da comunidade né? E se algum ouvinte da educadora, algum internauta, alguma empresa que queira ajudar tá, temos duas semanas ainda, pode hoje a casa, a Associação está aberta para receber alguma ajuda tanto aí para essa feijoada como também qualquer outro tipo de ajuda aí a Associação está recebendo essas ajudas ou não, professor? Isso, muito bem colocado, até vou aproveitar para citar já alguns né? Que nos ajudam, nós não vamos aí pedir porque o objetivo nosso é fazer as coisas é ter ação, não é só conversas, não é só palavras porque eu sempre tenho dito também para os alunos e em cursos também que a gente tem feito que palavras elas saem né? E a gente tem que cuidar muito com elas mas o objetivo principal é a ação de se fazer né? Então ao adquirir um cartão você não está simplesmente te satisfazendo ou satisfazendo a si próprio em si, mas está sim agradando a uma comunidade inteira então nós temos aí por exemplo a Graciele Regina Gonçalves né? Que já esteve inclusive aqui na rádio que está nos ajudando né? Ela é candidata, é Miss Santa Catarina das Américas né? Então ela está nos dando um apoio também e provavelmente ela vai estar lá também naquele dia e a gente que vamos aproveitar né? Nós temos aí o prefeito municipal né? O Alexandre que desde o início tanto ele particular como o prefeito também sempre nos ajudando o vereador Flávio, a vereadora Clarice, o Danilo né? Da Autopeças né? O Danilo Amâncio, o Jorginho lá da Elétrica, a Relojoaria Pontual, a Luciana Lancon né? Aí da Lanchonete Mirim, o Sérgio Bagatoli né? Que hoje ele é da Barra do Lobo né? Digamos que ele colocou a sua empresa lá né? Nós temos também o José Fachini, muito, muito obrigado que praticamente ele nos oferece o aluguel da casa o José Fachini e todos os meses né? Estão nos ajudando. Então são pessoas né? Que a gente não pode deixar também de dizer um obrigado. Sei que às vezes a gente comenta, tem pessoas que ajudam também, às vezes a gente esquece, a gente até pede perdão no momento se a gente esquece, mas a gente deveria né? Também colocar essas pessoas também né? No nosso projeto. Nós temos aí também o Dr. Rafael, que é oftalmologista né? Que nos ajuda, às vezes a gente precisa de alguém, a gente encaminha, ele nos faz um preço camarada. Tem o Dr. Felipe Stringari, o Dr. Matheus Venturi, que né? Sempre nos ajuda, o Dr. Faraco, que foi um dos iniciadores, que um dos primeiros que a gente comentou com ele, conversou. Então, são pessoas que a gente, estão sempre prontos com o projeto. Nós temos os secretários, também a Marcelo né? Do desenvolvimento, o Zanghelini né? Que sempre estiveram ali presente quando a gente precisa de alguma coisa. E dentro de uma comunidade a gente precisa desse pessoal. Nós temos aqui, eu queria agradecer também a Andréia Sema né? Que assessora ali o Alexandre, que sempre que a gente esteve lá, sempre sorridente né? Nos recebendo. Então, tem muitas pessoas que realmente nos ajudam bastante né? Para que a gente possa realmente desenvolver. Nós temos o Almir Gusk também, quando ele era prefeito e agora também. Ele está sempre pronto né? E nos ajudar. E a gente sabe de muitas e muitas pessoas né? Então, aproveito aqui para agradecer toda a diretoria né? Vida Nova, que também fizemos agora um grupo bacana, bonito. Estão dispostos, estão aí vendendo né? O cartão da feijoada. Pretendemos chegar aos mil pratos né? Que a vez passada chegamos aos 800. E queremos ver se a gente consegue né? Ao mil pratos. E o pessoal que quiserem ajudar. Por exemplo, nós estamos precisando de feijão. Nós estamos precisando de linguiça né? Linguiça seca. Nós estamos precisando de ingredientes né? Que vão para a feijoada né? Uma costelinha. Então, tudo que nós pudermos né? Conseguir é lucro né? E esse pessoal que nos apoia, que nos ajuda, que querem nos ajudar. A gente só tem que agradecer né? Tá ajudando o que? A uma comunidade. Não é ao professor Luiz. Não é ao Luiz Fachini. E friso bastante isso, porque não só professor, mas sou agricultor, como sempre fui agricultor. Tenho um carinho especial e eu peço a atenção do poder público para esse setor. Que é dali que nós tiramos todo o nosso sustento né? A agricultura que nos fornece, a indústria depois também necessita também, mas ela também, ela vai ter a sua produção né? E a sua parte né? Na arrecadação dentro do município. Bacana. Prefeito Luiz, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Deixar o espaço em aberto para o senhor agora. Para que reforce o convite. O pessoal então que entre em contato com o senhor, com a Graça, com toda a equipe aí da Associação Vida Nova. Pessoal da casa ali, a casa do bem, Madre Paulina né? Queremos também em nome da Rádio Educadora, parabenizar o senhor aí que fez uma história em Itaió né? Formou aí, levou educação para muitos alunos. Hoje em dia, mesmo aposentado, ainda segue com esse trabalho aí muito voluntário. Queremos parabenizar o senhor, parabenizar a toda a equipe. A gente sabe que o senhor muitas vezes até deixa a própria família para amparar as outras famílias. Isso é algo muito importante. Então nós parabenizamos o senhor pelo seu trabalho. Fico feliz com a sua presença. Volte mais vezes aí para falar de resultados. Eu vou convidar a pessoa para conhecer a casa também. E deixo espaço para suas considerações, professor e agricultor Luiz Fachini. Obrigado pela tua presença. Um bom dia e fica aí o espaço para suas considerações. Não gostaria, aliás, eu gostaria de colocar aqui também o que estava esquecendo, o Wolfram. Que sempre está pronto também nas feijoadas. E ele que nos arruma o material principalmente e nos ajuda lá também. E pedir desculpa se talvez alguém que ficou de fora, né? Mas agradecer a todos, a todos. E que adquiram. Nós temos o pessoal ali vendendo a feijoada. Não temos um local específico. Eles vão visitar. Mas se tiver alguém que talvez não tenha aparecido, pode utilizar. Utilizar o meu telefone, né? Que é 996-16-7541. E entre em contato que a gente vai até lá. Vai lá. Porque é bom sempre comprar antecipado. Porque no dia, às vezes, pode acontecer de não ter. Então, antecipado, a gente já se programa para fazer aquela quantidade. Então, é muito importante isso. Então, agradecemos ao pessoal. A gente sempre é bem recebido. Ao pessoal e empresários, né? Que queiram talvez nos ajudar, né? No conteúdo, a gente agradece no conteúdo da feijoada. Porque tudo aquilo que nós tivermos de lucro é importante e está fazendo bem. E se por acaso alguém queira, não vai poder ir lá, mas gostaria de fazer um bem. E quiser fazer através de um Pix, né? É esse número também, é o 47-996-16-7541. E a gente aí, então, encaminha aquele cartão para uma pessoa necessitada. Porque o nosso objetivo não é só dinheiro, mas também auxiliar. É uma oportunidade que a gente tem de dar um prato de comida da melhor maneira possível, né? A alguém que tem necessidade. Muito bem. Professor, obrigado pela tua presença mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia, que estará à disposição também agora à tarde. Nosso portal educadora.com, o portal de notícias mais acessado do Alto Vale.